Música É que tá pesado gente, esse arco tá muito pesado, muito pesado A doença é minha profissão, a doença é trabalhar, isso é cura de Deus Música 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 Se precisar, aqueça o seu coração, pra sorrir ou pra chorar, em toda folha, sua vapor me deixa entrar. Você tem razão? É verdade, né? Ela tá com a minha vida, não foi? A gente pode perdoar, porque se não é pra perdoar, pra que a gente bebe nessa vida, não é? É, é mesmo. A gente pode perdoar, porque se não é pra perdoar, pra que a gente bebe nessa vida, não é? Bebe, é mesmo.